Após receber proposta lá da Bulgária, o Internacional pressiona o Fluminense para que o time carioca defina logo a situação de Gustavo Nonato. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Quarta-feira, quarta-feira é dia de Copa Sul-Americana. Podia ser Copa Sul-Americana com o Internacional, né? Mas não é o caso. Belgar, independente do Vale, também tem Copa Libertadores, Flamengo, né? Dá para a gente pegar e fazer sabe o quê? KTO. A gente pode pegar e ir lá na KTO, kto.com, se cadastrar lá, botar o cupom ERNEST, ganhar 20% de freebet e aí aproveitar e brincar na KTO, brincar com a gente aqui, que seja no meu canal, seja no do Lucas Collar, seja no do Vozes do Gigante, com a galera toda que faz parte da rede de parceiros da KTO, beleza? Faz isso, faz isso, vem junto e vamos brincar, vamos se divertir para caramba com a KTO. Eu tenho algumas coisas para falar sobre vocês a respeito de Gustavo Nonato. Por quê? O Internacional, ele pressiona o Fluminense, ele observa as movimentações lá na Bulgária e agora está muito próximo de definir a situação do volante de 24 anos, beleza? Eu anotei aqui algumas questões, ó. O Nonato, vamos lá, vamos recapitular até para a gente poder pegar e botar tudo numa espécie de timeline, tá? O Nonato recebeu uma proposta do Ludogorets da Bulgária, beleza? Essa proposta, ela é interessante para o Inter, tá? Vou botar os valores depois aqui. Ela é importante porque o Internacional vai, além de trazer dinheiro para os cofres do clube, também faz com que possa pressionar o Fluminense para que o Fluminense exerça o poder da compra, né? A opção da compra pelo empréstimo do Nonato. O que acontece? O Fluminense, ele não quer perder o Nonato, porque o Nonato, ele é um titular do Fernandiniz, uma das peças-chave daquele meio campo e o Fluminense tem ainda agora. Copa do Brasil para jogar, está nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, não quer diminuir a força do seu time, beleza? Então, o que acontece? A grande questão é que a proposta do time búlgaro, do Ludogorets, é de pagamento em boa parte do valor, tá? Agora já, para o Internacional. O Internacional receberia mais de 50% do valor que eles estão oferecendo pelo Nonato. A diferença é que o Inter ia dar para o Fluminense 50% dos direitos econômicos, mas o Ludogorets, ele quer 70% dos direitos econômicos. E aí, aqui que está a questão. O Inter agora está pressionando o Fluminense para saber. Vocês vão fazer uma contraproposta? Vocês vão pegar e arcar com este valor? Se vocês fizerem isso, beleza, ele é de vocês e se não, ele vai para a Bulgária. Por quê? A proposta é muito boa para o Nonato também, né? Vai ganhar pela moeda, vai ganhar em euro, vai ganhar, obviamente, uma boladinha também de luvas e prêmios e tudo mais. Então, para o Inter e para o Nonato é bom, ainda que o Nonato queira ficar no Rio de Janeiro, tá? Eu vou trazer para vocês os números aqui, tá? O Inter recebeu uma proposta de R$ 9 milhões por 70% do jogador, tá? 70% do jogador. E ainda haveria um bônus de mais R$ 3 milhões. Seria por número de jogos, seria por partidas disputadas e também por desempenho em cima do que o Nonato fizer nos jogos do Ludogorets, tá? A partir daí, essa, então, contia chega a mais R$ 3 milhões. Então, são R$ 12 milhões podendo chegar no total, tá? 70% dos direitos econômicos do Nonato, tá? Nesse sentido, como o Nonato quer ficar no Rio de Janeiro e o Fluminense, ele não tem a perspectiva de dar valores agora, tá? Como o Ludogorets, tá? A negociação está incipiente. E é possível, é possível que o Fluminense faça uma proposta ainda nesta quarta-feira para o Internacional. O Fluminense pediu 24 horas para o Inter para definir questões financeiras, porque também está mal das pernas, né? Não consegue bancar isso que o Ludogorets está bancando agora, mas quer trabalhar com o Inter essa possibilidade de parcelamentos e manutenção, no caso, né? Manutenção do Nonato no Rio de Janeiro. O Fluminense encontra, inclusive, a boa relação dos clubes como uma espécie de barganha para que o Inter não queira vender para a Bulgária, e sim para o Fluminense. Tem uma outra coisa importante, ó. O Inter já ganhou 500 mil reais pelo empréstimo do Nonato. O Nonato foi no empréstimo de um ano para o Fluminense por 500 mil reais, e aí aqui, ó, a opção de compra do Fluminense seria 50% dos direitos econômicos, como eu falei lá no início do vídeo. E aí isso daria também em torno de 2 milhões e meio de dólares que daria os 12 milhões de reais. Ou seja, os 12 milhões que o Ludogorets está dando e os 12 milhões que o Fluminense poderia dar para o Inter é meio padrão, é meio igual. A única questão está na forma de pagamento. O Fluminense parcelando e botando a médio e longo prazo e o Ludogorets dando agora. Com isso, obviamente, o Internacional está muito mais tentado, está muito mais seduzido pela questão da Bulgária. Óbvio, não é mesmo? Vamos lá, porque vai ter muita coisa para a gente desenvolver ainda ao longo dessa semana, não só sobre isso, mas também outros bastidores do Internacional. Beleza? Então eu vou te pedir, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Vamos fazer essa nave cada vez chegar mais lá em cima. Beleza? Tamo junto! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho